Olha lá, Anin! Ele tá bem aqui na nossa frente! Limpinho, bora lá prender ele! Não, Anin! A gente tem que pensar direito! Olha o tamanho dele! Eu não quero nem saber! Você tá preso, bandido! Ah! Anin! Não! Você fez tudo errado! Não é assim não, mano! Tá preso! Tá preso! Ah! Não dá pra brincar! É por isso que você nunca vai ser a melhor policial! Eu sou a melhor policial, sim! Não! Eu sou a melhor policial! Mentira! Sou eu! 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 Eu sou a melhor! Mentira! Eu que sou! Eu! Eu que sou! Ah! Eu sou a melhor policial, Limpinho! Mentira! Sou eu! Já falei que sou eu, Limpinho! E eu já falei que sou eu! Eu sou a melhor policial! Crianças! Vocês já brincaram demais! A comida já está na mesa! Vem comer porque amanhã vocês têm aula! Limpinho, você dá sorte que mamãe chamou! Galera! Quem é o melhor policial? Coloca aí nos comentários! Sou eu! Ai! Você nada! Sou eu! Eu! Sou eu! Já parece que sou eu e acabou! Não, Limpinho! Sou eu! Sou eu! Ah! Para com isso, mamãe! Mãe! Quem é o melhor policial? Eu ou Limpinho? Os dois são bons policiais! Mas quem comer, quem subir, escovar o dente e dormir primeiro vai ser o melhor policial dessa noite! Isso vai ser fácil pra mim! É só comer, escovar o dente e dormir! Aninha! Vai, vai! Você sabe que eu como bem mais rápido do que você! Então você vai ter que ser mais rápido porque eu já come o meu! Fui! O quê? Eu preciso comer isso super rápido! Ai! Pronto! Comi todinho! Até lombi o prato, mano! Mamãe! Já comi! Vou lá escovar o dente! Espera aí, Limpinho! Ah! Não, 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 não! Ela não pode ganhar de mim! Ah! Vou escovar o dente! Peraí! O que é isso aqui? Me, 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 me! O que eu não acredito com ela pode ser tão rápida assim? Limpinho, eu tô atrapalhando o meu sono! Deixa eu dormir quietinha! Ah! Ah! Onde ela ganhou? Mas amanhã ela nem vai ganhar, vocês vão ver! Vou escovar o meu dente aqui e tirar o meu uniforme de polícia e vou dormir também! Ai! Eu preciso ser mais rápido! Eu preciso ser mais rápido! Ah! Então é aqui! A casa daquela milionária! Eu fico olhando essa casa lá de baixo! Eu sempre acho ela bem bonita! Até hoje eu não vim aqui pra ver quem mora aqui! Mas é bom saber que só mora uma mulher grávida e duas crianças! Ha! 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 Vamos dar uma olhadinha lá dentro pra ver como que estão as coisas! Será que eles têm um cofre recheado de dinheiro? É isso que eu quero saber! É só pra isso que eu tô aqui! Ha! 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 Vocês devem estar se perguntando quem sou eu! O meu nome é Clayton e eu sou o ladrão de casas! Tá! Agora chega de suspense e vamos ver o que tá rolando lá dentro! Hum! Olha lá! Aquela mulher grávida que eu falei! Olha! Parece que ela tá sozinha! Eu vi que tem dois pirralhos que subiram lá pra cima! Eu acho que esse é o melhor achado! Ha! 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 Agora é só entrar e não ser visto! Não avisa que vocês me viram aqui, ok? Não coloquem aí nos comentários que vocês me viram aqui! Eu não vou ficar muito nervoso! Ha! 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 Até agora eu não acredito que eu perdi pra Aninha! A próxima vez eu vou tentar ser bem mais rápido! Agora eu já tô pronto pra dormir! Hã? Que barulho foi esse? Aninha! 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 Acho que aconteceu alguma coisa com a mamãe lá embaixo, mano! Policial! Aninha! Acorda! Ah! Ah! Lipinho! Lipinho! O que que foi, cara? O que que foi? Tá quebrando! Alguma coisa aconteceu lá embaixo! Vamos lá ver se a mamãe tá bem! Mamãe? Um grito? O quê? O que tá acontecendo, mamãe? Cadê você, mamãe? Mamãe? Cadê ela, Lipinho? Cadê ela? Não sei, Aninha! Procura! Procura! Ela tá sempre na cozinha! Mamãe! 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 Cadê você, mamãe? Ai! O menino tô ajudando ela, mano! Ai, Lipinho! Nem eu! O que aconteceu? O que será, Lipinho? Mãe! Cadê você? Mãe! Aqui, crianças! Tô na sala! Que gritaria é essa? O que que foi, seus pirralhos? Por que que vocês estão acordados nessa hora, hein? Mamãe? Mamãe? Mamãe, o que que aconteceu? O que grito foi aquele? O Lipinho me acordou todo assustado! Falando que ouviu um barulho! O que que aconteceu aqui? Ma... Mamãe? Você está muito diferente! O que que aconteceu? Por que sua voz está assim? Ai, ai, filha! Até parece que você nunca ouviu O que grávidas muda o tempo todo! A minha voz mudou, né? O meu corpo mudou, eu tô mais gordinho! Mas tá tudo certo! Tudo ok! Ah, mãe! Mas quem que te gritou? Alguém te fez mal, mãe? Porque se alguém fez mal pra você, você já sabe! Eu fico nervosão! Como que tá o bebê? Olha só, crianças! Vocês estão querendo saber demais, sabe? Então eu acho melhor vocês dois irem pra cama! Ou senão eu vou colocar vocês dois no castigo! Ah, mas você nunca colocou a gente no castigo, mãe! Nem conversar! Eu acho que ela tá grávida, sabe? Muda tudo! E aí agora ela tá nervosona! Vamos embora, vamos embora! Olha onde ela é aí! É verdade! Vamos logo, Lipinho! Eu não quero ficar de castigo! Não, mano! Ai, minha, minha! Deixa eu falar um negócio com você, mano! A mamãe mudou demais! É mesmo, Lipinho! Ela tá muito diferente! Gente, depois que a gente foi dormir, ela mudou muito! Vocês dois não foram dormir ainda? Acho bom mesmo! Agora onde que tá esse cofre? Mas sei o que ela falou, mano! Lipinho, eu acho melhor a gente dormir e deixa pra lá! Ai, tá bom, tá bom! Vamos tentar dormir! Mãe, meu Deus santo, que algo errada está acontecendo! Hã? Já amanheceu? Olha só, já tá na hora de ir pra escola! Minha mamãe ainda não chamou a gente! Ai, que fome! Mãe, quando você... Eu tô com fome! A gente tá atrasado pra ir pra escola! Hã? Que bagunça é essa aqui? E por que o cofre tá aberto? Ai, eu preciso chamar o Lipinho! Dei alguma coisa de errado! Lipinho! Lipinho, Lipinho! Lipinho, acorda, acorda, acorda! Toma mais cinco minutinhos, mamãe! Não, Lipinho, não é, mamãe! Acorda, Lipinho! Não é sério, eu preciso falar com você! Lipinho, eu tenho um bandido invadindo a casa! Para pegar ele! Cadê ele? Vem aqui, seu bandido! Você tá aqui no meu quarto! Não pode pegar meu, ele vai de policial! Vem aqui, Lipinho! Vem aqui, eu preciso falar com você! Chega aí, rapidão, Lipinho! Vem aqui, Lipinho! Cadê ele? Seu bandido malvado! Tá bem aqui, Lipinho! Tá bem aqui! Solta minha mãe, mano! Olha aqui, Lipinho! O que é que a mamãe tá aberto? Tá todo o dinheiro dela jogado no chão! É disso que eu tô falando, Lipinho! Tá muito estranho isso daí! Mamãe nunca faria isso! O que é que vocês dois estão fazendo aqui dentro da minha sala? Oi, mamãe! Oi, mãe! Tudo bem? O que tá acontecendo? Você não acordou a gente pra ir pra escola, né? Não, Lipinho, eu tô morrendo de fome! Eu tô ocupada pegando todo o meu dinheiro e colocando no carro pra levar pro banco! Só levar no banco, tá ok? Mas, mãe, você nunca gostou de guardar o dinheiro no banco! Você sempre guardou aqui em casa! E por que a sua barriga parece que tá colada em cima da calça, mãe? Olha ali, eu tenho a calça-barriga! Isso tá muito estranho, mas eu também! Ah, vocês estão me atrapalhando! Eu vou continuar pegando dinheiro e eu quero que vocês saiam da minha sala e não me atrapalhem! Eu preciso dar uma volta! Ah, tá bom, mãe! Aninha, vem, vamos! Vamos lá pro nosso quarto, mano! Tá bom! Lipinho! Isso tá muito estranho, cara! Tá muito estranho mesmo! É, você viu a barriga da mãe? Tá muito diferente! E ela falou que tava levando dinheiro pro carro! O que carro é esse? Carro! A mamãe não pode dirigir carro! Porque ela tá grávida! Você sabe que não pode! Ah, aonde que tem carro? Ah, Aninha! Eu acho que as coisas estão pior do que a gente pensou! Vem aqui, vem aqui, vem aqui rapidinho, mano! Ah, do que você tá falando, Lipinho? Vem aqui que você vai ver, Aninha! Olha isso daqui, mano! Olha o tanto de dinheiro que tem aqui em cima do carro! Lipinho! Isso deve ser todo o nosso dinheiro! Quer dizer, o da mamãe! Ela nunca faria isso, Lipinho! Isso tá muito estranho! Ela nunca deixaria o dinheiro aqui em cima do carro exposto! Ali é pra chamar um carro forte pra vir buscar o dinheiro! Lipinho, tá acontecendo alguma coisa e a gente precisa descobrir! Ah, vocês já estão aí de novo! Vocês estão pusticando nas minhas coisas! Oi, mãe! Não, não! A gente já tá subindo! Para subir, Lipinho! Já é uma pra ir pra escola! Eu já tô subindo! Essa barriga não me engana, rapaz! Ah, Aninha! Tá indo, tá indo! Lipinho, aquela barriga da mamãe! Ela pegando dinheiro! Aquele carro estranho! É verdade, eu tô sentindo um mau pressentimento! Aninha! Eu acho que... Eu acho que eu já sei o que a gente tem que fazer! A gente não pode deixar a mamãe sair daqui! É isso, Lipinho! Aquela lá não pareceu mamãe! Vamos colocar a nossa roupa de polícia, hein? E investigar isso, tá bom? Bora, bora, bora! Ah, se tiver acontecido alguma coisa com a mamãe, vou ficar balado! Pronto! Pronto! Estou pronta, Lipinho! E você? Também! E não é pra ficar feliz! É pra ficar... No mar do detetive! Bora, a gente não pode perder a mamãe de vista! É isso mesmo, Lipinho! Vamos nessa! Será que ela tá lá ainda? Olha, o carro tá ali ainda, Lipinho! Devagar, vem devagar! Vem devagar! Parece que... Ela tá ali ainda, guardando dinheiro, Aninha! Ela tá ali mesmo, Lipinho! Parece que ela tá contando dinheiro! Ela tá jogando dinheiro fora! Nossa, a mamãe nunca faria isso! Ai, é tanto dinheiro! Tanto dinheiro! Eu tô até pensando em deixar essa lata velha ali no meio da rua e comprar um carro novinho pra mim! Ha! 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 Lipinho, você escutou o que ela falou? Não, eu tentei, mas não escutei nada! Então, vamos chegar mais perto! Vamos lá! Ai, então eu vou dar pra ouvir a gente! Olha, ela tá bem ali, Lipinho! Acho que ali fica melhor pra escutar! Não, eu tô com medo! Juninho! 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 Meu amigo! Eu falei pra você que eu ia ficar milionário um dia, não falei? Mas então, você vai ter que me aturar, porque eu vou passar aí com o meu carro novinho! Ha! 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 E eu não vou te dar nem um centavo! Nem mesmo se você estiver precisando! Ha! Você é o meu arquirrival! Nossa, Lipinho viu! Ela tá roubando o nosso dinheiro! Ai, que ela não é a mamãe, Lipinho! Ai! Lipinho! Eu tropeci aqui! Lipinho! Oi, Lipinho! Você tá bem, Lipinho? Eu tô de ir de mim! Eu tô bem, tá bem! Mas aquela realmente não para a sua mamãe para de ir de mim! Lipinho, nós precisamos entrar nesse carro! A gente não pode deixar essa moça roubar o dinheiro da mamãe! Vem, Lipinho! Não faça muito barulho, tá bom? Ela pode escutar a gente! É só entrar aqui! Demorou! Eu vou entrar agora! Vem logo, Lipinho! Vem logo! A mãe tá cheia de bolsa aqui, mano! Eu não tô conseguindo achar um lugar pra subir! Pera, eu vou subir agora! Vamos, vamos! Lipinho, eu não consigo parar o carro! Vamos, água! Ele tá andando! Vai, Lipinho! Sobe logo, mano! Vamos, vai! Eu vou começar a andar! Ai, vem logo! Vem logo, por favor! Eu não consigo pular! Aninha, segura minha mão, mano! Vem, Lipinho! Ai, consegui! Ai, não consegui nada! Ai, vai, vai, vai! Ai, vai, vai, vai! Calma, calma, calma! Oi, Aninha! Tô aqui dentro! Bom, Lipinho! Agora podemos ir em silêncio! O carro tá andando! Pra onde será que ela vai? Ei, lança-se que o carro tá malentão! Ai, o carro tá tão pesado com esse dinheiro que ele nem anda direito! Ha, 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 ha! Bora gastar todo o dinheiro! Lipinho, vamos chamar o Lequim pra saber onde que ela tá indo mais rápido! Bora, 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 galera! Tô lendo todo mundo aqui nos comentários filmando com a gente, beleza? No 3! 1, 2, 3! Vem, likeinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Sobe o escala aí embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, carinha! Já poste o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Olha, Lipinho, parece que o like parou aqui! Agora sim! Cheguei no esconderijo secreto! É só pegar todo o dinheiro e guardar! E aí eu vou gastando aos poucos! Ha, 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 ha! Lipinho, vamos sair do carro e saber pra onde que ela tá levando todo esse dinheiro! A gente precisa salvar mamãe! E moro, vamos ficar, vamos ficar aqui em cima aqui, Aninho! E a gente fica olhando ela, né? Se ela vir, a gente já vai assistindo ela pra ver pra onde que ela foi! Boa ideia, Lipinho! Vamos ficar aqui só esperando! Ai, ai, ai! Qual a cor da minha Ferrari? Não paro de pensar nisso! Ha, ha! Eu nunca fiquei rico tão rápido assim! Mas eu preciso saber o que que eu vou fazer com aquela mulher chata que não para de reclamar! Aninha, vem, 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 mano! A gente precisa saber pra onde ele foi ou ela, sei lá! Ai, mano, Lipinho! Ah, por exemplo, Lipinho! Eu tô aqui do lado! Ai, Lipinho, ela tá vindo por aqui! Eu vi um barulho por aqui! Você viu, Lipinho? Eu vi tipo um barulho de pedra, mas... Eu não tô vendo ninguém aqui! Você tá vendo aqui dos cachorrinhos fofos lá do outro lado! Ai, Lipinho, vamos descer aqui e tentar encontrar... Ai, Lipinho! Você me jogou pra cima ali, mano! Essa porta abriu sozinha! Olha aqui, a parede tá mexendo, mano! Que que é isso, mano? Alguma coisa tá... Parece que a parede tá levantando! Tem alguma coisa que anda aqui! Eu vi ser aqui no esconderijo dele! Ó, vamos esperar ela subir e a gente vai, beleza? Ai, meu Deus, Lipinho! Será que a mamãe tá aqui dentro, cara? Ai, calma aí, calma aí! Ai, Lipinho, pelo amor de Deus! Pera, eu tô com medo! Ai, vai que essa parede me esvaga! Ai, que medo! Aninha, você esqueceu que nós somos policiais, meninos, mano! Nós não podemos ter medo de nada! Ainda mais quando o assunto é salvar a mamãe! É verdade, Lipinho! A gente precisa encontrar a mamãe! E pegar nosso dinheiro de volta! Beleza, Lipinho! Então vamos com coragem salvar a mamãe! Bora, Lipinho! Cadê a mamãe? Pera, 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 Lipinho! Pera, pera, pera! É aquela mulher ou é a mamãe ali? Eu conheço a mamãe de longe, Aninha! Aninha! É a nossa mamãe mesmo! Mamãe é! Mamãe, mamãe! Mamãe, você tá presa aqui! O que vocês estão fazendo aqui? Nós seguimos a mãe fake, a mãe fake, sabe? A gente descobriu que ela não era você e seguimos ela pra tentar te encontrar, mãe! Crianças, eu não pedi a ajuda de vocês! Vocês estão correndo perigo e eu quero que vocês saiam daqui agora! Mas o que, mãe? A gente vai te salvar! Eu quero que os dois saiam daqui agora! Tá bom, tá bom, tá bom! A mamãe tá se eliminando de sair fora! Corre, 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 Lipinho! Corre, corre, corre! A gente precisava salvar a mamãe, mas ela não quer você por quê? Filipinho! Olá, crianças! Ah, então vocês descobriram o meu disfarce, certo? Ah, você não é a nossa mãe! Você é a mamãe fake! Ah, é claro que sim! Dá pra ver, né? Que a barriga tá por cima da calça! Mas agora que vocês já sabem o meu disfarce, eu vou usar vocês dois como ajudantes! Ah, como assim? Vocês dois vão comigo lá na casa de vocês! Vou pegar o resto do dinheiro! Vocês vão me ajudar a carregar! O que vocês acham? Ah, eu não vou fazer isso não, mano! Aquele dinheiro da minha mãe, se você roubar, ela não vai conseguir comprar meus brinquedos que eu gosto! Bom, vocês vão! Bom, olha só o que vai acontecer! Ah, ai, minha Deus, a minha ela deu um tiro pra cima! Tá bom, tá bom, tá bom! A gente vai acontecer! A gente vai acontecer! É, a gente vai com você! Mas agora que eu já fui descoberto, eu não aguento mais ficar com essa roupa de grávida! Calma aí, só um minuto! Não sai daqui que eu já volto! Não vou demorar! Ei, Pinho, essa é a nossa hora de fugir, cara! Fugir pra onde? Vocês não vão fugir pra nenhum lugar! Vocês vão lá pegar o dinheiro comigo! Ai, tá bom, tá bom! Vem comigo, seus pirralhos! Vocês têm muito trabalho a fazer! Muito tempo depois! Ai, Janinha, mano! Tá muito cansada! É muito dinheiro! Mas a gente não pode parar, mano! Ai, Limpinho, minhas costas não estão aguentando mais, cara! Eu tô muito cansada! Eu tô muito cansada mesmo! Eu também! Ai, minha coluna! Ai, mano! Tem as perninhas que estão doendo! Ai, minha coluna! Tá doendo demais, mano! Bora! Bora, bora, bora! Não para não, que eu não tenho o tempo todo! Eu preciso levar esse dinheiro pra outro estado! Vai, 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 vai! Ai, tá muito bom! Tá muito bom! A gente já tá indo! Ai, não aguento mais! Não aguento mais! Sim, sim! É claro que eu tenho dinheiro! Separa a Lamborghini roxa e a vermelha! E também dois motoristas! Porque eu não vou conseguir dirigir as duas! Eu quero andar com as duas ao mesmo tempo! Eu tenho muito, muito dinheiro! Tá, tá, tá! Já resolvi, já resolvi! E agora eu preciso ligar pra loja de iPhones! Alô, é da loja de iPhones! Qual o iPhone melhor que você tem aí? 16? 16 tá de brincadeira comigo! Eu quero 65, mano! 65! Nem existe esse iPhone! Quem é você? O que é isso? Ai, meu Deus! Vai colocando a mão pra cima! Calma, calma! Quem é você? Um tipo de ninja? Um super-herói? Mas peraí, essa... Essa barriga... É você! Você não tava presa! Eu nunca estive presa! Eu estava aqui, olhando o que você estava fazendo o tempo todo! Eu esperei muito por esse momento! Que momento? Vai direto pra viatura! Você tá preso! Ai, limpinho! Só faltam mais três sacos de dinheiro! Eu não aguento mais! Deixa eu respirar um pouquinho! Mãe, eu tô muito cansada! Muito bem! Ai! Ai, deixa eu respirar! Crianças, a mamãe chegou! Mamãe, é você mesmo? É claro que sou eu! Já coloquei aquele bandido na prisão! Ele não vai mais incomodar a gente! O quê? Como assim, mamãe? Calma, crianças! Eu já explico o que aconteceu pra vocês! Bota as mãos pra cima, seu bandido! É isso aí! Você vai ser preso! Agora nós somos detetives da CIA! Igual a mamãe! Lipinho, a mamãe falou que não pode ficar falando isso pra ninguém! Nossa, é mesmo! Mas é aí porque isso é muito legal, não é? Fala a verdade! O quê? A mamãe ser a gente da CIA? Isso é muito legal, Lipinho! Ai, pelo amor de Deus, me prende logo!